Oi, tudo bem? Lembra de mim? Lembro, lembro sim. Ah, e tu lembra que tu me deu aquela loção pra passar, porque eu tava com sarne e tal? Ah, eu acho que assim, piorou a menstruação porque tá coçando meio mais e tá super vermelho. E eu acho que aquilo piorou demais, eu não sei. Antes já tava coçando, mas agora tem insuportável. Não, o que pode ter acontecido é assim, ó. Quando os ácaros, tu usou a loção de permetrina e ela matou os ácaros. Tá. Quando eles morrem, acaba que dá mais, dá uma reação alérgica e daí coça mais realmente. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou te dar um antihistamínico, que é um antialérgico. Só um pouquinho que eu vou pegar. Esse aqui. Tu pode tomar um comprimido à noite, porque ele dá bastante sono. Durante uns três dias, com certeza tu vai estar melhor. Tá. Se por acaso mesmo assim, tu ainda não melhorar, daí tu pode usar a loção de permetrina mais uma vez. Tá. Eu não posso usar a loção e esse junto hoje? Não, tu aguarda. Toma os três comprimidos, um por dia. Durante três dias, tu vai ver se vai melhorar. Se não, daí sim tu usa a loção. Tá. Se depois disso, mesmo assim, a coceira não passar, daí é melhor procurar o médico. Tá. Tá bom então. Obrigada, vou levar. Tá bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti